Termina na próxima quinta-feira, dia 30, a adesão dos contribuintes ao programa de refinanciamento de dívidas, o REFIS 2021. Quem está ao meu lado é o diretor da Receita Municipal, o Elisomar Pereira, que vai trazer mais informações. Diretor, boa tarde para o senhor. Quem pode aderir ao REFIS 2021? Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Agradeço a oportunidade desde já. O programa de benefício fiscal napolino é um benefício que é concedido ao contribuinte de Anápolis para que possa honrar o seu compromisso que esteja por ventura inadimplente. Ele se iniciou em julho, a data fatal é agora dia 30 de setembro. Aqueles que estiverem contra si ajuizados ou lançados débitos tributários e não tributários até 31 de 12 de 2020 ainda podem aderir ao benefício. Tem desconto, tem parcelamento? Como que a Prefeitura trabalhou isso? Para o pagamento à vista foi concedido ao contribuinte o desconto de 100% de juros e multa. Ou seja, o cidadão irá pagar apenas aquele valor principal que teve contra si lançado até 31 de 12 de 2020. Tem algum prazo especial parcela mínima, por exemplo? Os valores das parcelas continuam sendo os mesmos de outras ocasiões. A parcela mínima para a pessoa física é 10% do salário mínimo, R$ 110. É importante lembrar que o pagamento à vista tem um desconto de 100%, mas se a pessoa quiser parcelar, a primeira taxa de desconto é 95% até 6 parcelas. Quer dizer, o benefício ele traz essa possibilidade não só para o pagamento à vista, como beneficia ainda aqueles que queiram parcelar. Onde procurar então para renegociar? Nessa época que vivemos, em função da pandemia, o atendimento preferencial é pela internet. Acesse o portal do cidadão de Anápolis, você vai ser direcionado a um número de zap, onde o atendimento vai ser feito. Para aquelas pessoas que ainda desejam o atendimento presencial, é possível procurar as unidades do Rápido no Wana Shopping, a unidade de atendimento no Procon Anápolis, ali na Vila Góis, e aqui mesmo no Centro Administrativo, na Avenida Brasil, nós temos guichês de atendimento. Ok, muito obrigado pela entrevista. Pois é, Aloares, vamos lá então, o site da Prefeitura é anápolis.go.gov.br, lá vai ter o ícone Portal do Cidadão, como o diretor disse, é só clicar no ícone e já renegociar. Lembrando que o Refis 2021 não vai ter uma nova prorrogação e termina quinta-feira agora, dia 30, eu volto com você.